A gente está muito feliz, assim, esses 10 anos de banda, 10 anos de rock'n'roll independente. É uma festa, né? Essa gravação do DVD é uma festa. Por isso que eu queria convocar os amigos agora, realmente, aparecer com a gente esses 10 anos, né? Esperamos aí ficar com 20, 30 anos de banda, né? Vamos aplaudir, então, esse feito, esse fato, essa data histórica. É a Lera Louca! Lera Louca ao vivo, 10 anos. Vamos vibrar com amizade. Vamos celebrar a amizade E vamos chamar no palco As canções que vão nos tornar felizes esta noite Com vocês Vera Luca Eu não quero falar de amor Eu não quero falar de política Muito menos falar de mim Ou de outras coisas que lembrem outras coisas Tem um pato sendo meilado Tem um time sendo derrotado Uma mina sendo tatuada Um moleque afirmando pra verdade Eu não quero citar os meus ídolos Eu não quero engolir os meus pais Muito menos citar Shakespeare Só pra dizer que eu tô lendo essa foto Tem um carro sendo roubado E uma bela paisagem pro outro lado Uma casa sendo vendida E uma velha do fim do avião A vida é de graça Tem gente que paga pra viver Espero pra acabar O dinheiro e saúde Faço por pé Eu não quero sentir saudade Eu não quero ligar a perceber Pra viver Se eu pudesse inventar o idioma Quem sabe eu engano você Tem um relógio parado na praça Deixa a farise Tebraram 15 anos Por teatro de lua E um palhaço é você A vida é de graça Tem gente que paga pra viver Espero pra acabar Com dinheiro e saúde Faço por pé Tem um soldado jogando no bicho E um caminhão recolhendo o lixo Em um trânsito caótico no fim da tarde Como tocar de um cabelo de Nelson Brancel A criança brincando no pátio da escola E a telefonia está enchendo o saco Uma loja liquida a tudo E um bom homenista em cima do meu Arroz é tarde na fila do bando E a diária marcada no pai de suco Testa chique, roupa alugada É furor! É furor! Com a vida de graça Tem gente que paga pra viver Espero matar O dinheiro e saúde Vai se viver A vida de graça Tem gente que paga pra viver Espero matar O dinheiro e saúde Vai se viver Vai se viver Vai se viver Eu tenho tudo A velocidade A velocidade De tudo que acontece Em cada momento Depende de você A gente que paga pra viver Eu não tenho nada Tenho nada Tenho essa canção Vivo na estrada Tomem remédio Tomem remédio que o teu tom Depende de você Depende de você Mão pra cima Mão pra cima Tomem remédio que o teu tom 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 Boa noite, opinião Boa noite, Vera Loucos Sem palavras, sem palavras Só tenho uma coisa pra dizer Parece que foi ontem Vamos Parece que foi ontem Até parece que até parou Parece que não choveu mais Vamos Ainda existe uma rua Ainda existe um lugar bem melhor O mais difícil é enxergar E a terra não parou Te ver na minha calçada E fim de tarde Nunca mais Foi o mesmo por aqui E a TV desligou No meio da madrugada E o quarto que já foi pequeno Agora imenso Só pra mim Vamos Parece que foi ontem Até parece que até parou Parece que não choveu mais Vamos Vamos Ainda existe uma rua Ainda existe um lugar bem melhor O mais difícil é enxergar E a terra E a terra não parou Te ver na minha calçada E fim de tarde Que nunca mais Foi o mesmo por aqui E a terra não parou E a terra não parou Juntando a minha calçada E fim de tarde E fim de tarde E fim de tarde E nunca mais E nunca mais Foi o mesmo por aqui E o fim de tarde E nunca mais Foi o mesmo por aqui E o fim de tarde Sim de tarde E nunca mais Foi o mesmo por aqui Eu ia morrer Ele sabe tudo o que vai acontecer Assistiu todos os filmes que você quer ver Cuidado que ele pode entrar na tua mente Te dar um beijo e te puxar o tapete Te puxar o tapete Conhece todo mundo, te chamar pelo nome Pra não perder a força e estudou o caso O bicho está de cara com o fuso horário Mas não saiu de casa, vou dar seu mama É, cuidado Cuidado com o que você pede Pois de repente ele aparece Vendendo ilusões a prazo Fazendo tudo pra estar ao seu lado Conhece todo mundo, te chamar pelo nome Pra não perder a força e estudou o caso O bicho está de cara com o fuso horário Mas não saiu de casa, vou dar seu mama É, cuidado 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 com o que você pede Pois de repente ele aparece Perdendo ilusões a prazo Cada um É o que você pede É o que merece É o que merece É o que merece É o que merece Cuidado 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 Agora é assim Cuidado Vai Cuidado Só vocês Cuidado 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 Estamos juntos há tanto tempo Mas ainda lembra, opa Que usava a primeira vez que te vi A primeira vez que te vi Lembro que nem olhava pra mim Mas eu olhava por nós dois Lembro como resolvia os problemas Como ignorava intrigas pequenas Lembro o quanto aprendi O quanto ensinei Lembro o quanto me vi O quanto sonhei Só não lembro onde guardei O que eu sentia quando te via Se era noite ou era dia Só enxergava o que eu queria Estamos juntos há tanto tempo Mas ainda lembra, opa, que usava a primeira vez que te vi A primeira vez que te vi Lembro que nem olhava pra mim Mas eu olhava por nós dois Lembro o quanto resolvia os problemas Como ignorava a primeira vez que te vi Lembro o quanto sonhei O quanto sonhei Só não lembro o quanto sonhei Só não lembro onde guardei O que eu sentia quando te via Se era noite ou era noite ou era dia Só enxergava o que eu queria Sentimento Sentimento não tem querer Como mudou Como mudou meu jeito de ver O que mudou não quer dizer Reconheço não mais te conhecer Reconheço não mais te conhecer Reconheço não mais te conhecer Eu vou fazer uma música do nosso quarto disco Chama-se Quando Vi, Já Era! Quando Vi, Já Era Passou o dia, pedi o trem Já Era Hora de Me Ligar Acabou o vinho, eu nem notei Parou a música e só então dansei Sozinho, sozinho Sabe quantos dias eu não acordei Quantas noites claras eu procurei Um motivo pra sair da folha Um instante, um acorde Pra ver o sol se pôr Quando Vi, Já Era Passou o dia, pedi o trem Já Era Hora de Me Ligar Acabou o vinho, eu nem notei Parou a música e só então dansei Sozinho, sozinho Sabe quantos dias eu não acordei Quantas noites claras eu procurei Um motivo pra sair da folha Um instante, um acorde Um instante, um acorde Um acorde Barou a música e só então dansei Sozinho, sozinho Sozinho, sozinho Sabe quantos dias eu não acordei Quantas noites claras eu procurei Um motivo pra sair da folha Um instante Um acorde Pra ver O sol nascer Oh, 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 oh 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 Eu quero ouvir vocês assim, ó Oh, 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 oh Pode ser muito mais alto, muito mais alto Oh, 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 oh Afinadíssimo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Essa música a gente dedica a todos os amigos, a todos os borrachos e loucos! Oh, 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 oh Quero me incomodar, tentam me ver gritar Sou como uma pedra, palavras não me tocam E dentro há um vulcão pronto a estourar Queria estar tranquilo Não aguento mais minha situação Tanto desolado sem você do meu lado Parece não ter fim essa desilusão Quero tomar um vinho Mão pra cima! Oi, 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 oi E agora estou morrátido e louco E meu coração, idiota, ainda chora E eu te esperarei, te esperarei pra sempre Baby, até hoje eu não sei o que você foi embora Quero me incomodar, tentam me ver gritar Sou como uma pedra, palavras não entorcam E dentro é um vulcão pronto a estourar Querer estar tranquilo, não, não, não aguento mais Vem a situação, tanto desolado Sem você do meu lado, parece pronto e fim Essa desilusão, quero tomar um fim Vamos pra cima, vai! E agora estou borrátil e louco E meu coração idiota ainda chora E eu te esperarei, te esperarei pra sempre Baby, até hoje eu não sei o que você foi embora Eu te esperarei, te esperarei pra sempre Oh, 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 oh E meu coração idiota Ainda chora E eu te esperarei Te esperarei pra sempre Baby, até hoje eu não sei O que você foi embora E eu te esperarei E agora estou aqui Borrátio e louco E meu coração idiota Ainda chora E eu te esperarei Te esperarei pra sempre Baby, até hoje eu não sei O que você foi embora E agora estou aqui Borrátio e louco E meu coração idiota E eu te esperarei Te esperarei pra sempre Baby, até hoje eu não sei Por que você? 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 Foi embora Ah, 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 ah Sai, vê um filme na TV Pra entender como é a vida Fantasia todo dia Uma cena de cinema E o problema é que já não interessa o poema Foi em preto e branco que eu vi A primeira vez o amor Não era de verdade ainda Se eu acreditei Foi bem diferente quando eu senti Sem sempre o final vai ser feliz Como o teu me diz Realidade é melhor assim Contar pra ficar bem no fim Perder, ganhar Cair e levantar Amar é bem melhor que ver o amor passar Amar é bem melhor que ver o amor passar Vai, vê um filme na TV Pra entender como é a vida Fantasia todo dia Uma cena de cinema E o problema é que já não interessa o poema Realidade é melhor que ver o amor passar Amar é bem melhor que ver o amor passar Amar é bem melhor que ver o amor passar Obrigado! As coisas que eu te disse ontem Valem só até a meia-noite Portanto, pense bem, meu bem Antes de tirar a roupa Não acredite em horóscopo chinês São só frases soltas E a tua vida é um programa de TV Que eu tô cansado de ver Compre um jornal Acenda um cigarro com o pulo Espere os dedos ficarem amarelos Porque o teu sorriso já trocou a cor Foi desde o dia que resolvesse crescer As coisas que eu te disse hoje Valem só até o meio-dia Portanto, pense bem, meu bem Antes de botar a roupa Não acredite em horóscopo chinês São só frases soltas Eu tô cansado de ver Que eu tô careca de ver Compre um jornal Acenda um cigarro com o pulo Espere os dedos ficarem amarelos Porque o teu sorriso já trocou a cor E o mesmo dia em que resolvesse crescer Car Em vários momentos bons Se foram Car 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 Compre um jornal, acenda um cigarro comum Espere os dedos ficarem amarelos Porque o teu sorriso já trocou a cor E desde o dia em que resolvesse vencer Vá em vários momentos bons Se for eu Vá em vários momentos bons Se for eu Vá em vários momentos bons 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 Gostaria de chamar ao palco o cara que eu me atrevo a dizer que é... Me atrevo a dizer que é o sexto integrante da Vera Louca É uma das pessoas que mais incentivou a gente desde o começo E é um dos caras que mais nos cobrou esse DVD Senhoras e senhores, recebam... Tuca Lendê que... Tuca! 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 Hoje eu vou colorir As teclas do controle remoto As teclas verdes Vem e vão, vão e vêm E vou tatuar Meu rosto no teu braço Que é pra quando viajar No rock'n'roll Hoje eu vou deitar Mais cedo que é pra ver Se tem alguma estrela faltando E não vou cruzar Os dedos que é pra ter Certeza que eu não medir Hoje eu vou colorir As teclas do controle remoto Corto cicletas verdes Vem e vão, vão e vêm E vou tatuar Meu rosto no teu braço Que é pra quando viajar Do rock'n'roll Hoje eu vou deitar Mais cedo que é pra ver Se tem alguma estrela faltando E não vou cruzar E não vou cruzar Os dedos que é pra ter Certeza que eu não medir E não vou cruzar E não vou cruzar Hoje eu vou deitar mais cedo que é pra ver E não vou cruzar os dedos que é pra ter Certeza que eu não menti Certeza que eu não menti Não quis saber o que eu sentia Houve uma história entre nós dois Pra você não ter como esquecer de mim Fiz, fiz de tudo pra você Só mais um até você Não ter como esquecer de mim Não vou deixar o tempo me levar Vou vivendo lentamente, loucamente, esperando você chegar Vou vivendo lentamente, loucamente, esperando você chegar Não ter como esquecer de mim Não ter como esquecer de mim Vem devagarinho 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 O vestidinho branco e as sandálias do Natal E a geladeira cheia de recortes de jornal O vestidinho branco e as sandálias do Natal E a geladeira cheia de cerveja pro próximo granal Boa! Quem sabe o dia... O vestidinho branco e as sandálias do Natal Se tem inferno para mim, existe inferno pra você Que nada nos separe, por favor Todo o tempo que perdido, eu não vou mais repetir Não quero ser o mesmo que já foi Não vejo mais televisão, não tem nada para ver Vou passear pela cidade Com um disparo, uma canção, faço um grafite em mim Um grafite que marcou, me disse que amanhã já foi Me sinto muito melhor, sabendo que amanhã já foi Outra vez Se tem um céu só para mim, existe um céu só pra você Que nada nos separe, por favor Todo o tempo que perdi, eu não vou mais repetir Não quero ser o mesmo que já foi Não vejo mais televisão, não tem nada para ver Vou passear pela cidade Vou passear pela cidade Com um disparo, uma canção, faço um grafite em mim Um grafite que marcou, me disse que amanhã já foi Um grafite que marcou, me disse que amanhã já foi Me sinto muito melhor, sabendo que amanhã já foi Um grafite que marcou, me disse que amanhã já foi Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Valeu! A próxima música, ela pede Ela pede isqueiros celulares, agora é celular, né? Isso aí, olha aí, começou a ficar bonito Me acordou de madrugada Falando baixinho Me acordou de uma semana de ouro E seu passeio domingo ao parque Como diriam nossos ancestrais Se acaso for isso, é difícil de voltar E ele girou, 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 girou E não chegou a lugar nenhum Meu, o teu cadisco te matou De solidão, é De solidão Me acordou de madrugada Me acordou de madrugada Me acordou de uma semana de ouro E seu passeio domingo ao parque Como diriam nossos ancestrais Se acaso for isso, é difícil de voltar E ele girou, 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 girou E não chegou a lugar nenhum Meu, o teu cadisco te matou De solidão, é De solidão E ele girou, girou, girou E ele girou, girou, girou E não chegou, girou, girou E não chegou a lugar nenhum E não chegou a lugar nenhum Meu, o teu cadisco se matou Se matou de solidão, é De solidão, é Solidão E ele girou, ele girou, girou, girou E ele girou, girou E não chegou a lugar nenhum Meu, o teu cadisco se matou De solidão De solidão De solidão De solidão O teu vestido Tem rendas do interior E os meus olhos Não são da cor dos meus Eu viajo na estrada do teu quarto Fico perto do teu mundo, sem sair do lugar A minha cama é da cor do teu couveiro O teu couveiro é da cor da minha cama Eu não preciso ficar olhando na janela Eu enxergo o teu mundo sem sair do lugar Sem sair do lugar Eu fico sonhando, acordado Eu não lutei as tuas cores Agora só é pra você ficar de novo O que ficou branco em mim Sem sair do lugar Sem sair do lugar O teu vestido Tem a dase queimou E os teus olhos Não são de todos meus Eu não preciso ficar olhando na janela Eu enxergo o teu mundo sem sair do lugar Sem sair do lugar Sem sair do lugar Sem sair do lugar Eu fico sonhando, acordado Eu lembro bem das tuas cores Agora só é pra você ficar de novo O que ficou branco em mim Eu fico sonhando, acordado Eu lembro bem das tuas cores Eu lembro bem das tuas cores Agora só é pra você ficar de novo O que ficou branco em mim Sem sair do lugar 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 Esse show só tem amigos aqui Só tem vera-loucos Onde o diabo eu sofro Mas tava abro Nossa memória não é mais a mesma Nosso forte nunca foi a beleza Isso nunca foi um problema Eu tenho certeza Orgulhosamente seguimos bêbados Orgulhosamente seguimos sonhando E seremos eternos Nossos filhos serão os jovens E nossos modelos De novo Orgulhosamente seguimos bêbados Orgulhosamente seguimos sonhando E seremos eternos Nossos filhos Nossos filhos serão os jovens E nossos modernos Quem inventou a razão e emoção Desconhece Criamos a nossa impressão Nossos filhos Nossos filhos serão os jovens Nossos filhos serão os jovens Seguinte 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 Começando nessa ponta Até outra ponta Fazer a aula Fazer a aula mais rock'n'roll do mundo Pode ser Assim, ó Orgulhosamente seguimos bêbados Orgulhosamente seguimos sonhando E seremos eternos Nossos filhos serão os jovens E nossos modelos Valendo agora, vai! Orgulhosamente seguimos bêbados Orgulhosamente seguimos sonhando Que seremos eternos Nossos filhos serão os jovens E nós os modelos Gostaria de chamar um grande amigo nosso Da banda Nenhum de nós Vé com o Marques! Maria Lúcia, cara cedo, vai pra praia de biquíni E sempre esquece o danzador Chama a canção do clube do queijo na padaria Espera lá, vai pra praia de biquíni E sempre esquece o danzador E sempre esquece o danzador Onde comprou seu ventilador Maria Lúcia, curta pelo sol Pensei na porta pra praia de biquíni Aqui na padaria Paiara pros brioches Maria Lúcia, se amanhã chovei Pedi biquíni que eu te peço Para chuva Pra te proteger E se fizer sol Tudo bem Se não fizer nada Onde é que tem E se fizer sol Tudo bem Se não fizer nada Maria Lúcia, cara cedo, vai pra praia de biquíni E sempre esquece o danzador Chama a canção do clube do queijo na padaria Espera lá passar, bora, vai pra praia de biquíni Tentei a cena com o cúncone e seu branco Cristal, na chave, o anticontrol Seu ventilador Maria Lúcia, curta pelo sol Pensei na porta pra praia de biquíni Paiara pros brioches Maria Lúcia, se amanhã chovei Pedi biquíni que eu te peço Fora a chuva pra te proteger E se fizer sol Tudo bem Se não fizer nada Tudo bem E se fizer sol Tudo bem Se não fizer nada Maria Lúcia Cuidado com o sol Pensei na porta Passa aqui na padaria Paiara pros brioches Maria Lúcia Se eu encho ver Pedi biquínias Fora a chuva pra te proteger E se fizer sol Tudo bem Se não fizer nada Quanto tempo E se fizer sol Tudo bem Se não fizer nada Vem com marca Vem com marca Acabou a noite Já era dia E amassando folha de louro Meus pais Se fizer sol Se fizer sol Se fizer sol Pedi biquínias Pedi biquínias Proximo Se namora, nunca me abençoe Acabou a noite, já era dia E eu mascando, olhar de louro Meus pais trocaram no vitorano Ah, tanta satisfação Você sem qual se intenção Sentada no meio da rua Ah, tanta satisfação Você sem qual se intenção Vou contar pro teu palco Tudo agora Tu caga no meu Vamos pra cima! Ah, tanta satisfação Você sem qual se intenção Sentada no meio da rua Tanta satisfação Tanta satisfação Você sem qual se intenção Vou contar pro teu palco Tu namora Um cara que abençoe Um cara que abençoe Tanta satisfação Tanta satisfação Tanta satisfação Talvez Muito obrigado! Valeu, Porto Alegre! Valeu, opinião! Vamos fazer barulho! Sua vida, sua vida, sua vida, sua vida! Desliga o ventilador, eu quero te ver, sua tia! Desliga o rádio, a TV, eu quero toda a tua atenção! Vem numa cama, e fica esperando apagar a luz! Mas desliga tudo, tudo, eu quero toda a tua atenção! Eu tô te falando, vai ter que engolir, meu bem! Vai ter que gozar do meu rock, até de banheiro! Gosta esse rock, faz cara de que gosta de mim! Eu fico sozinho, 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 até você gostar de mim! Desliga o ventilador, eu quero te ver, sua tia! Desliga o rádio, a TV, eu quero toda a tua atenção! Deita na cama, e fica esperando apagar a luz! Desliga o ventilador, eu quero toda a tua atenção! Desliga o ventilador, eu quero toda a tua atenção! Eu tô te falando, vai ter que engolir, meu bem! Vai ter que engolir, meu rock, até de banheiro! Essa 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 é a rock, faz cara de que gosta de mim! Eu fico sozinho, 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 até você me dar uma chance! Oh! Eu tô te falando Vai ter que dormir, meu bem Vai ter que dançar no meu rock Até te empanhar Dançar esse rock Faz cara de quem gosta de mim Eu fico sozinho, sozinho, sozinho Até você gostar de mim Dançar esse rock Faz cara de quem gosta de mim Eu fico sozinho, sozinho, sozinho Até você me dar uma chance Quando você barulhou Muito obrigado Valeu, Pneu! Valeu, Porto Alegre! Verulogor! Muito obrigado! Muito obrigado! É uma louca! Parabéns Gil, vai matar pau! 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 Parabéns Gil! Parabéns Gil, vai matar pau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri